Fala galera, tudo bem com vocês aqui? Fala é o Cupmaster e bom, hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de Tower of Hell E bom, eu estou azul, basicamente isso, vou ativar a trava do shift porque não existe Tower of Hell sem isso E o plot twist é que eu estou azul, eu simplesmente consegui deixar meu avatar completamente azul Eu posso deixar de outras cores também, mas eu quis deixar de azul porque é bem legal Aqui ó, eu posso talvez me camuflar em alguma das fases, talvez essa daqui mais do meio, que tem um pouquinho mais da minha cor Ó, bora lá, tentar jogar aqui bemzinho, por mais que eu não vou conseguir focar muito com o meu avatar sendo azul Aqui Passei Tá, nenhuma dessas fases eu acho que vai camuflar, inclusive pelo fato de que eu tenho a auréola aqui ativada Aqui, inclusive eu uso essa auréola em todos os vídeos, eu acho que eu vou mudar para a rosa Dar um pouquinho de amor para a rosa aqui Aqui, pronto Troquei Esse vídeo aqui vai ser com a rosa A rosa é bem legalzinha até Bora lá Olá Masterchef Eu nem sei qual é o nome dele, mas eu lixo, Master Um gêmeo meu não é Aqui Passei Tá Pra cá, pra cá Uh Passei Nunca vi a maioria dessas fases na minha vida Eu tô bem perdido ainda nas fases, mas uma hora eu vou descobrir todas Daí eu vou tentar achar um jogo alternativo de Tower of Hell pra jogar Aqui, passei Tá, acho que esse daqui eu sei ainda aquele quarto caminho Não sei, não, eu não consegui nem pular no bloco Eu vou fazer o seguinte, todas as torres que eu passar Que eu melhor estiver nela E se eu acabar caindo até o final Pra o vídeo não ficar muito longo eu vou só chegar até lá o final meio que em off Daí a gente troca pra próxima Que eu não quero sair de um jogo sem ter passado a torre, né Passei o quarto caminho Ai, meu Deus, nada Colocaram velocidade Bora lá Pra cá Por favor que eu não erro isso aqui Pronto, tá Não sei porque colocaram velocidade Sendo que tá todo mundo lá embaixo, mas Se bem que eu acho que deve ser pra isso, né Pra passarem lá de baixo Tá, pra cá Pra cá Vocês viram que inclusive mudou a fotinha do Tower of Hell Muito estranho A foto agora ficou parecendo um daqueles fã-jogos Que a galera cria Não parece mais Tower of Hell Eu acho que eles tem essa foto lá deles É tipo Três, quatro anos eu acho Provavelmente Aqui, aqui Só ir fazendo uns partos da minha O que eu fiz ali? Um pulo? Um pulo extra? Ah, é porque tem Ah Alguém mandou os Robux aqui Tem que vão pular duas vezes Que legal Ai, eu É, não adiantou de nada eu poder pular duas vezes, né Vamos lá Terceira tentativa Ok Passei dessa parte aqui Agora é só passar dessa daqui Uh Ai, droga Eu morri aqui de novo Passei Aqui Tá, agora eu acho que eu consigo Não sei como é que eu passei aqui Mas consegui Tá Tá Por favor Em nome de Deus Eu consigo Eu consigo Eu consigo Que fase é essa? Tá, não é muito difícil Eu acho Nossa senhora Olha o porta-caminhos Mandei Dei o porta-caminhos Tá, qual que é essa fase aqui? Hum, é uma fase que eu não conheço Tinha que ser a última, né? Uh, tá Please Please Meu Deus Vou conseguir Nossa Faltando cinco segundos Minha Nossa senhora Isso que eu chamo de velocidade Ok, vamos continuar Pra mim tá meio lagadinho o jogo Talvez é porque eu tô gravando Com a qualidade máxima Eu espero que o meu vídeo Não fique lagado Opa Tá Eu achei que eu ia morrer ali Minha mão Ficou muito perto O que é isso aqui? Piper Meu Deus O que que rolou aqui? Tá Meu Deus Eu fui enganado Eu achei que tinha mais uma plataforma ali Já que já é o iniciozinho Eu não vou cortar Bora lá Bora passar de novo Tranquilinho Aqui, boa Aqui Aí, passei Não Sai Não vai embora Meu Deus Ok É Eu acho que é por isso que a fase é assim Tem que ser muito rápida Eu nem percebi que tinha aquele bloquinho ali atrás Meu Deus Ok Tá Pô, essa fase é legal Pena que, né É muito fácil de morrer Aqui Vamos lá Vamos passar Até eu aprender Como é que passa aquela fase ali Aqui Passei Pronto Ah, pior é que Ah Tem como só esperar aqui, ó Ó Vou ficar aqui embaixo Quando nascer Eu vou começar a subir Agora já posso ir pra cá Tá Já tô aprendendo Ai, minha nossa Minha nossa senhora Tá Passei Ah, não Tem que ir muito lentinho aqui E daí Passei Nossa Nossa, eu me salvei no Juntinho Tá Próxima fase Aqui Passei Essa fase aqui Antigasso Eu acho que já tem tipo 3, 4 Eu não me lembro nem que ano O Tauro A Péu lançou Talvez em 2017 2018 2016 talvez Não, acho que não Talvez ter sido em 2017 Eu não sei se eu jogava o jogo na época Eu comecei a jogar o jogo lá no início de 2018 Eu me lembro que o meu primeiro vídeo foi de Natural Disastres Mas eu não sei qual foi o primeiro jogo que eu joguei Tá Aqui Pronto Ei Ei Por que que eu andei? Meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu vou fazer o seguinte Já que quando eu tô gravando Eu estou com muito mais sorte para passar as torres Eu vou passar cada uma delas aqui Uma das fases Só enquanto eu estou gravando Porque daí eu consigo Sei lá A sorte de Deus me proteger Principalmente dessa fase aqui Porque ela é bem dificilzinha Minha nossa Ok Eu acho que gravar não fez muita diferença não Mas eu vou tentar uma última vez Vamos lá Eu tenho 5 minutos Espero que ninguém atrapalhe Colocando alguma das coisas que protege Ou reclacidade Até que a gente protege Tipo os escudos Não atrapalha não Mas é que Bora lá Tá, sumiu Vou ficar aqui no meio então Pulei 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 Tá, eu tenho que esperar isso aqui Ir pra cá Ir pra aqui pra frente Depois ir pro lado Pronto Já decorei já Já decorei o esqueminha ali da fase Pronto, pronto Agora Meu Deus Colocaram velocidade na hora errada Tá, agora eu vou passar com uma velocidade aqui Na outra fase Talvez isso aqui ajude Ó, nessa daqui Bem na hora que eu passei Ó, já tô com sorte Vamos lá, vamos lá, vamos lá Velocidade I am speed Tá, aqui ajuda bastante Inclusive Nessa parte Pronto Passei Como é que consegue aqueles coraçãozinhos em cima? Ah, eu achei que eu tava mais rápido do que isso Tá bom Ok, passando de novo Minha nossa Pronto Aê Tá, essa fase aqui Eu não tinha passado ainda, né Eu acho Ah não, eu fui até a vermelha lá em cima Não me lembro qual era essa Eu não vou lá há tanto tempo Que eu já me esqueci como é que era a fase Aqui Se não tivesse velocidade ali Eu tinha morrido Tá, agora eu me lembrei dessas aqui Ainda não me lembro da próxima Tá, tô aqui Ah tá Foi daqui que eu andei pra frente Foi daqui que eu acabei cadendo tudo Agora se eu andar pra frente Pelo menos a verde ali me protege, né A não ser que eu cair bem no negócio que mata Daí é meio complicado Tá, quando é que... Ih, essa daqui Nossa Nossa Eu não percebi que tinha os negócios desaparecendo E aparecendo de novo Ok, valeu Tá Vou esperar aqui Minha nossa senhora Tá No próximo eu já vou Fui Tá Agora eu só preciso esperar isso aqui Bora lá Nossa, eu não vou nem ter tempo de chegar lá em cima, né Essa fase, olha Meio lentinha Nossa, mas isso aqui tá mais rápido Mais rápido do que o lado de baixo, pelo menos E sendo que essa fase mudou Tá mais rápida do que antigamente Ah, eu acho que muita gente tava passando Daí o Tower of Hell ficou tipo com raiva Impediu que a galera passasse Pelo menos tão facilmente assim Aqui Tá Minha nossa Essa fase aqui eu me lembro muito bem Porque é a primeira do ter Tower of Hell Mas ele não existe mais Tá Passei Minha nossa senhora Aqui Tanta fase nova Eu não faço a menor ideia Eu me lembro na época que eu queria que tivesse um monte de fase nova Nunca vinha Daí eu parei de jogar o Tower of Hell E é um jogo novo Aí Nossa, essa daqui é legal Velho Nunca Mais Na minha vida Eu duvido do poder de Deus Ai Tá, eu só preciso passar de mais duas fases Eu de novo estou numa situação de vida ou morte aqui pra chegar no final Não, eu nem preciso tocar na porta lá no final Eu só preciso chegar no final Minha nossa Tá, isso aqui é muito tenso Por favor, só me deixa Eu passei Não Ah, morri Tá Pelo menos eu passei uma das torres Consegui 420 Nossa, aquela fase lá no final era muito dificultosa Muito difícil Olha Ah, foi complicado passar daquela lá Quer dizer, eu não passei daquela lá Mas enfim galera Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Foi uma partida bem longa Mas pelo menos eu passei uma Inclusive, na real Já que eu fiquei de não passar uma Eu vou passar a próxima Só que pra vocês vai passar tipo 2 segundos Pera aí 3, 2, 1 e Estarei lá em cima Pois então Dito e feito Cá estou eu Aqui em cima da torre Prestes a passar Só que não Porque eu não sou dos amigos Eu vou deixar a galera ali passar Então galera Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam no canal Compartidem com seus amigos Até o próximo vídeo De Tower of Hell Ou qualquer outro vídeo Que eu vou postar Daqui a 5 dias Eu acho, né Exatamente 5 dias Enfim galera Falows E Fui Até a próxima